Ela estava morta e ela tomou essa atitude desesperada, quando soube que a menina estava viva, que era a menina de volta. Essa mãe deve ter a filha de volta? Essa menina deve ser entregue à mãe? É a pergunta que eu faço pra você. Você pode filmar a sua opinião agora ou assistindo a reportagem e a gente conversa na sequência. Vamos? Telão do Gotinão, balança, vamos lá. Esse vídeo foi gravado por policiais militares quando eles levaram o bebê ao hospital. O bebê é recém-nascido, em Terraza, o telão do Iigal, o telão do Iigal, o telão do Iigal, o telão do Iigal. O que você imaginava naquele momento? Poderia ser o quê? Pensei que era um gato, alguma coisa assim. Diferente. Não, 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 não. Esperamos. Não, não, não. Ela começou a se mexer com uma caixa, uma caixa, uma caixa, uma caixa. A belezinha estava dentro de uma caixa enrolada em um cobertor. Ela estava chorando ou ela tinha umas fotos antes? Ela estava chorando ou ela foi um som. Ela estava chorando. Você levou as fotos antes? Ela estava chorando. Ela, foi alguma coisa. Ela tinha uma cast제가usiota para ela. Então ela ficou manuída com uma caixa. Então ela era pura, que tinha uma caixa, não tinha uma caixa menor. A sensação foi de querer pegar ela, acolher, dar um suporte para ela, até então não sabíamos que era uma menina, porque o bebê estava enrolado e no hospital vimos que estava hoje uma menina. O conselho tutelar fica a mais ou menos uns 200 metros da casa do seu abogado, onde o bebê foi abandonado. Após ela receber os primeiros atendimentos no hospital, a polícia militar acionou a conselheira Viviane, e agora a bebê está sob os cuidados do conselho tutelar, até que a justiça determine o destino dela. Vamos segurá-los na rua, ao não ter capacidade de fazer isso com um ser abençoado desse hospital. Naquele momento você expressou ali uma reação, porque é difícil de acreditar que um bebê estava abandonado pela própria mãe, né? Sim, é uma condição de paz também, a gente tem aquele instinto de cuidado, de paternidade, de não ser tão indefeso de ser deixado na nossa situação. Então, no primeiro momento, é para mostrar para as pessoas que existem situações que a polícia militar atende, que podem, aí, às vezes, a questão do profissionalismo, é uma questão até sentimental. A gente se jogue de tal forma que a polícia criança, como pai ou como mãe, independente da maneira que ela se levou, nosso cuidado ali foi transmitir o primeiro carinho para ela, no instante. Depois da repercussão do caso, a suposta mãe procurou essa delegacia, ele disse que estava arrependida e que tinha uma filha de volta. Ela abandonou a criança porque ele estava desesperado, porque ele estava desesperado, porque ele estava desesperada, morta. Ela foi encaminhada no hospital para passar pelo tinecologista, onde fez o exame de DNA para comprovar se ela era uma criança. Bem, bem, bebê. Ela se arrependeu pela polícia, dizendo que queria...